MÚSICA Senta aqui, vamos conversar Preciso falar com você Eu errei, eu sei te manguei Mas ainda amo você Eu andei pisando na bola Mas agora resolvi mudar E se você me perdoar Prometo te amar A vida inteira E pra você não sofrer Vou te querer Minha companheira Oh baby MÚSICA 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 Resolvi mudar